Como vai estar o tempo hoje? Aqui está a previsão para São Paulo. Eu andava de skate, era amador de skate, que era andar na rua, pular rampa segurando, e o shape, que era aquela história da antiga cena, né? Depois, em 91, eu vi um rapaz passando na Rio Branco entre os carros, aquilo bateu. Está vendo? Nossa! Procurei, 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 até o dia que eu encontrei uma pista no Shopping Eldorado, aluguei um par de patins e nunca mais parei. E depois, teve uma manobra, por uma brincadeira veio uma manobra, um movimento que foi batizado pelo Scali, e ele batizou a manobra, assim, de corvo. Digamos que o celular, sendo meu, no meu estilo de vida, são os riscos que ele vai correr, né? Mas é importante que ele aguente conviver comigo. Evolui, né? Então o celular entrou para evoluir. E o patins, ele é um lazer, um meio de transporte, para aumentar a endorfina e a adrenalina. Começamos com oito pessoas, já tivemos visita de patinadores e diversos lugares que ouve falar, que vem conhecer São Paulo dessa maneira. E você vê que há algo que estava precisando mesmo. Era só apertar o botão. Deu um clique.